Eu vi manhã no sol de luz negra Vendo os dentes brancos do mundo Fico madrugada dançando Vendo a noite luzes piscando o meu amor Se eu pudesse te perder Seja com você ou pensando em você Compre seu sonho e siga sorrindo Vendo os dentes brancos do mundo Fico madrugada dançando Vendo a noite luzes piscando o meu amor Se eu quiser se me perder Sem beijar com você Ou alguém parecido com você Cumpre seu sonho e viva sorrindo Vendo os dentes brancos do mundo Eu me aposentei dessa vida E dirijo empresas de sonhos Meu amor, se eu quisesse me perder Tem que ser alguém parecido com você Tem que ser alguém parecido com você Tem que ser alguém parecido com você Obrigada